Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. PC Gamer, é na netstorage, ti.com.br Fala prisioneiros, Sam aqui com vocês e bem vindos de volta no The Escapest. Será que hoje a gente consegue as últimas partes da nossa, do nosso cortador de cerca? Fuck não, né cara? Né, né? Quem vai ser revistado? Eu? Eu, como sempre. Eu? Let's do this, let's do this. Vai. Quem vai ser? 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 Sou eu não, né? Eu não, né? Eu não, né? Aí, que bom. Que bom, cara. Tô com bastante grana, velho. Tô precisando de... File, velho. File, File, Azul, File, 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 File. File tá difícil de achar, cara. Olha lá, só primeiro, a gente... Turbo, Turbo. Depois do último treinamento que a gente fez, né, cara? Foi agressivo aquele treinamento. Olha como que tá a situação aqui. 70, 90, 51. A gente tá ficando burro, só. Quando vocês querem sacanhar, vocês sacanham mesmo, né, cara? Só um vendedor hoje. Hoje de manhã, só um vendedor. Ninguém tá querendo vender. Não tem mercadoria, não tem... Não tem mercadoria, não tem... O que que tu tem aí mesmo? Dá um chocolate, vou dar um pro meu amigo aqui. Cadê? Olha, Stuart. Toma aí, cara. Chocolatezinho aí. Pra alegrar a sua vida. Ele gosta, né, cara? Qual a sua missão? Que, o que? Die, vanish. The day might die, vanish. Now I'm hitting that officer Jared has it. Aqui, velho. Aqui. Que eu vou arrebentar esse Jared. Depois eu faço isso. Mais um vendedor? Apareceu mais algum vendedor? Não, apareceu ninguém, cara. Ai, cara. Que tenso isso, viu? Se eu soubesse que tem algum lugar que tem file, é buscada. Mas não sei se tem. Trabalhou rápido. Atrapalhou rápido. Falou? Cadê os vendedores? Os vendedores de hoje... Jared, Jared, o que ele falou? Jared, né? Jared. Parate pro meu amigo aqui. Aí, Stuart. Stuart, mais um chocolate pra você, cara. Fica meu amigo, cara. Pode ser? Pode ser? 89. Nossa, é difícil de conversar esse cara, hein? Levanta, Buster. Tô precisando ver a mercadoria. Aí, Buster. Calma aí. Buster, o que tem aí pra nós? Ah, meu Deus do céu, cara. File, file. É simples de achar file, cara. File. File. Ninguém consegue? File, pra nós? Quem foi? Buster? Buster. Vamos correr. Correr. Aqui já vou chamar pro almoço. Eu vou descansar no almoço. Eu vou ter corrido pra caramba aqui. Tô vendo nenhum outro vendedor, cara. São de sacanagem comigo, velho. Um vendedor, cara. Um vendedor. Caramba, viu? Jogo de sacanagem. Fica sacanhando comigo. O que é esse, cara? Beste. Não tô procurando texto, não. Jared, né? Jared. O seu nome tá na minha boca aqui. Só tô pensando em você, Jared. Como que eu vou diretor na você, cara? Jared, você, Jared? Herói. Herói, para de me seguir, velho. Não quero falar contigo. Quero o Jared, cara. Ó, o Buster já vendeu tudo, cara. Tem mais um vendedor aí. Ah, não acredito que tem que fazer esse dia fixo, cara. Acabei de sair daqui, cara. Acabei de sair daqui, velho. Olha, galera. Vamos fazer o que, né? Olha lá, briga aí, ó. Briga aí sempre no final, galera. Não no começo. Seus lixos. Beleza, eu cansei já. O que você tem aí, pelo menos? File, file, file. Não. File, file, file. O que eu vou fazer com o docter tape se eu não tenho file, cara? Não quero. O que tu quer? Opa, foi mal, cara. Queria ver qual é a sua missão, velho. Sem querer, velho. Sério mesmo. Sem querer, cara. Free period. Não trocaram os vendedores? Não trocaram porcaria nenhuma, cara. Tem alguma mais alguma coisa pra vender, velho? Não. Não trocaram os vendedores, velho. Que droga, cara. Ó, free period, a gente vai tomar banhozinho. Rapidão. Cansei, velho, de esperar. Cansei de esperar esse file. Eu vou correr mais, cara. Eu vou correr mais. Aqui, só na correria que a gente resolve. Opa, trocou. Ei, 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 ei. Stuart, Stuart, meu amigo. File, só você pra me salvar, né, maluco? Só você, cara. Valeu, parceiro. Parceiro é o mesmo, cara. Ó lá. Dá licença. Dá licença. Agora sim, velho. Falta mais um file. Pra gente ter certeza que a gente vai conseguir sair. Ah, hoje que a gente sai, cara. Hoje que a gente sai, cara. Tô sentindo, cara. Cadê outro vendedor? Acha mais um file pra nós aí, pra reforçar o nosso bagulho aí. Hoje que a gente sai, cara. Cadê? Deixa eu verificar se tá tudo certo. Beleza. Cara, vou guardar isso aqui. Cara, vou guardar isso aqui. Aqui ninguém sabe, porque depois só vai que... Tá com um file aqui, desgraçado. Tava escondendo de mim, cara. Olha isso. Olha isso. Hoje que a gente sai, galera. Beleza. Vou dar pra ele o file. Doctape. Cadê? Cadê ele? Pra ele me perdoar. Vou dar o ductape pra ele. Pra ele não ficar muito nervoso comigo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu roubei o seu negócio, mas vou te dar o ductape no lugar, velho. Estuarte. Que saco, Estuarte. Estuarte não tá aqui. Bom, vamos roubar primeiro os travesseiros e... Vou guardar aqui. Fazer um desgraçado esse Estuarte, hein, cara. Pronto. Cadê? 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 Vai aparecer, né, cara? Estuarte. Estuarte. Cara, vou precisar da sua amizade hoje, hein, cara. Estuarte, ele não tá me odiando, né, velho. Pega aí, cara. Gostou? Quanto que tu tá? 79, vou tentar chegar a 80, cara. Se eu achar mais um chocolate pra você, eu te dou, cara. Mas ninguém tá vendendo nada aqui, velho. Aí tá complicado pra nós. Affê. Bom, vou comprar coisas contigo e eu vou te dar. Pode ser? Não, aí... Nem tem nada pra vender, né, cara. Hoje que a gente sai, galera. Onde que a gente sai? O que que é isso aqui? Trabalhar. Vou trabalhar. Último dia de trabalho aqui. Seus lixa. Seus lixa. Eu vou sair hoje. Hoje que eu... Hoje é a nossa saída, galera. Só uma coisa. Não pode dar certo só se... A gente... A gente... A gente... Fui revistado. Aí... Aí, gente, cara. Tem que correr com as coisas. Tem que esconder tudo. Não acho que não, cara. Tem que aparecer meu nome na lista. Então, galera, aqui vai ser revistada. Tô fodido. Vou estragar meu plano. Nem sei por que que eu tô trabalhando, cara. Vamos verificar tudo certinho, galera. Vamos verificar. Beleza. A chave... Todas as chaves estão comigo. Esse aqui, ó. Vou botar aqui. Sabe por quê? Eu não preciso dela. A rocha, né? Deixa eu verificar de novo. O nosso plano é pegar a roupa. E descer pra cá. Cadê o gerador? Cadê o gerador? Cadê o gerador? Abrir vermelho. Vermelho. Onde que eu vi? Laranja, cara. Ai, cara. Eu não sei o que que tem aí embaixo, cara. Não sei que tem outra chave. Vou pegar a rocha também, cara. Quem sabe. Aí... Chega aqui. Desliga o gerador. Desliga o gerador. A gente corta o negócio lá embaixo. Aqui. Aqui. Esse se acerca aqui. GG, cara. Ih, GG, cara. O que vocês acham, hein? Né? Vai dar certo, né, galera? Vai dar certo. A gente vai se exercitar mais um pouco. Sabe por quê? Pra ter fôlego lá. Pra ter força aí pra cortar o negócio aí hoje. Ser rápido e cortar tudo rápido. E aí, ei, o que você tá vendendo aí, cara? Calma aí. Cadê? Ah, tinha alguém que precisava de uma revista. Quem? Shower? Como shower? A chamada da noite. Agora que vai ser a hora da verdade, galera. A hora da verdade é agora, cara. Vou sair cinco minutos antes. Só pra me preparar aqui. Opa, não é aqui. Já tô indo. Não, não posso perder, cara. Eu não vou ver quem eles estão chamando, cara. Eu vou me ferrar aí. Boa. Stuart, o que que tem aí pra nós, cara? É, dois files, cara. Meu Deus, Stuart. Tu quer me salvar mesmo, cara? Então toma aí. E toma aí. E aí? Quem vai ser? Quem que vai ser? Aí, não somos nós, cara. Como que tá a situação com o Stuart? Stuart gosta muito da gente. Meu Deus, Stuart. Ih, mas a fita tá lá no negócio dele, cara. Não, não tá. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Esquenta não, cara. Tô aqui. Vamos rezar, galera. Dia 14 e a saída. Dia 14 e a saída, cara. Stuart, fica quieto, cara. Não tenho mais fita, então não posso fazer mais nada. Beleza. Ai, que droga. Não, vai. Tô aqui. Beleza, vambora. Galera, tá na hora. Tá na hora de ver se vai dar certo. Vai dar certo ou não. Cadê? Aqui. 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 Desligou. Desligou. Usou. Desligou, usou. Consegue, consegue, consegue. O que que é isso, cara? Ai, merda. Já era, já era, já era, já era, já era. Falou. 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 Muá, 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 muá. Galera, mais uma Prisão já era, GG Hehehe Moderate, hein? Shuncton State Nossa, galera Estão prontos Para a próxima prisão É isso aí, galera, mais uma prisão derrotada Pelo martelão A gente se vê no próximo episódio Valeu, falou, abraço e Seja feliz Don't stop the body Don't stop the body Don't stop the body